Olha, bobinha, eu assisti lá a saga do Peewee, sobre os seus filmes, né? E tem que concordar com os caras, só o primeiro filme vale a pena, porque o restante é toda uma tosqueira, os trapalhões. O que aconteceu contigo, meu velho? Você tinha tudo pra ser um killer tão bom no cinema, né, filme, sei lá onde, e você fica dançando antes de passar a serrar nos caras? Não entendo. Mas enfim, sejam sim bem-vindos a mais um vídeo, e bom, como tá no título, capa, não sei aonde, decidi aproveitar um pouco do evento e brincar um pouco com esses bonecão de neve, agora que o killer também pode entrar neles. E pensando nisso, por que não enfiar um boba lá dentro do boneco de neve? Pra dar um sustinho no sobreviventes ou tentar fazer alguma play? Então sim, o vídeo é a respeito disso, não pretendo explicar nenhuma build, porque eu fui variando, né, pra ver qual se encaixava melhor. Mas é isso, a ideia mora aí, né? Então, se vocês quiserem dar um apoio nesse vídeo deixando o gostei, eu agradeço, além do comentário e compartilhamento. E é isso, vejo vocês lá nas partidas. Ok, a torre de carvão. Tava pensante. O problema de fazer essa brincadeira com os bonecos de neve é SWF. Os caras vão dar a cara, tipo, ah, o cara tá entrando no boneco de neve. Como é que pode? Aqui eu já nem poderia, ó, porque o Bill ia me ver. Então eu vou pegar uma down. Obrigado, Bill. Ah, é down gamer. Obrigado, Bill. Obrigado, Bill. Muito bom, cê adão. Vem, meu amor. Oi. Harry. Ah, tu se ligou? Ah, mas eu quero te morder, vá. Tu já deu a corinha, então? Nossa, menina. Sua vida, ó. Passou, hein? Ah, eu tô sem a... Tô sem a carga. Pessoas trabalhando juntas com o Robsy. Pessoas trabalhando juntas com o Robsy. Quase, hein? Tem que ser um pouquinho agressivo também, né? Tem que ser um pouquinho agressivo também, né? É, esse é um pequeno problema. Eu não posso entrar em um boneco que os caras podem estar em SWF, né? E, tipo, a outra pessoa olhando. Tá bem, Mirena? Obrigado. Você vai me dar recursos? Nossa, que rotaçãozinha, hein? Ah, aqui não tem mais pallet, então... Whatavis. Ai! Velho, Bill. Mas, ok. Fala sério, mano. Eu tenho que eliminar um desses dois meninos, hein? Foi mal, cara. Tipo... DBD atualmente é isso. Cara, faz game rush, eu tenho que... Te tunelar. É? É? De estranza. Ó, Bill. Ai Os gritindo, velho, muito bom Chega na parte Obrigado Ihhh, muito confiante você, viu Tá bom Senta ela, Cláudia E, Bill, hein E, Bill, hein Bom, como ele é um velho Eu não posso deixar ele muito tempo no chão, né Então, botar no guincho Ah, claro Heri Cantinho competitivo, Heri Pronto, agora os meninos estão incapacitados E nós vamos de gancho Você clicou Sem vergonha Hum, achou que eu ia, né Achou que eu ia dar uma de bambusa ao gamer Eu também pensaria E aí, meu velho Tá, eu sei que tu vai usar teu Umbraker daí Bom E aí, vai É, tipo assim Não deu certo a play, sabe por quê? Porque os caras ficam forçando o gerador ao máximo Então eu tenho que fazer a pressão de mapa junto Essa é uma reclamação que eu tenho Tipo É tão fácil pressionar o gerador Que Certas plays de killer Como brincar com um bonequinho de neve Não dá certo às vezes Agora se eu jogar de sobrevivente E fizer qualquer build Ainda mais em SWF Vai dar certo Compreende Killer às vezes Não tem adversão extra Além de matar Como sobrevivente Tem só de fugir, então não Mas é isso Beleza O paraíso do combustível E sim Eu mudei uma perk Monitor e abuse Por trilha do tormento Do nosso querido Pirâmide Com licença Nossa, ganhei a chefe Que legal Ganhei uma down Que legal Não seja muito ganancioso Com boba de É Bambuzel Ô garota Nossa, tem alguém aqui Sai fora Ah, tem outro gerador Bem avançado Então Vamos esperar pra ver Hello Boa erupção Boa erupção aí pra vocês Ah, velho Esses caras estão pressionando Muito gerador também, né Então Eu não tenho tempo De fazer a play Libertação Libertação Uau Hello Se ela dropa Eu meio que sou puxado Pra pallet Pra Quebrar ela Alô O bom que isso não tira Meu indetectável Vamos Nossa, dá um aperto forte no botão Rapaz Não pode fazer isso Vai quebrar o botão Ah, vá Acabei de pegar o boneco Mag Cabeça de nós Todas Olá Obrigado Ah, ela sabe Cara Tem uma build Que vai dar certo Com o boba Só que eu não queria Ter que fazer ela Vocês sabem qual é Incidios Ah, isso tudo bem, né Se eu sou obrigado Você acabou De me dar cheque Ou não, né Eu tive Eu tive Eu tive Oh, meu Deus Ok Ok Agora eu ganhei a cheque Ou não Oi Tá, agora nós Vamos usar a build Que provavelmente vai dar certo Ok Ok O Monte Ormond Muito bonito Muito bonito É, detalhe que eu fui enviado Para esse mapa Então E sim Eu Eu ia fazer play de Basement boa Mas Ah mano É muito chato Deu uma preguiça Deu uma preguiça na hora Eu falei Ah, eu ia fazer Mas não vou Não Não, Feng Feng Não faz assim É o bonequinho É o bonequinho Do demônio Feng Entendeu Dá um beijinho Vai, vai Ai, Feng Obrigado Ai Cabeção Velho É por isso que eu não faço Play de Basement boba Acabou Em 2 segundos A partida Nossa Chile premiado Bicho do céu Dá uma parada Assim que olha Para do Iro Está estragando Aqui o negócio Ei Não do Iro Não faz assim Querido Por favor David Vem aqui Meu Que menino chato Ok Eu achei que o David Ia aparecer aqui Mas não foi o caso Então vou arranjar Um spot Para Fazer o meio termo Entre os portões Eu poderia dar O portão Para ele Tudo Só queria ver Ele Mó saudade Do David Ok Ninguém fugiu Obviamente Cara Não tem como Fazer play Boba de Insídios Camperando Porque Dá nisso E eu meio que Entendo os caras Mas É É o que tem Para hoje Caraca Cadê minha serra Agora que eu vi Mas enfim Se vocês gostaram Desse vídeo E quiseram dar um apoio Deixe o gostei Além do comentário E compartilhamento E é isso Nos vemos Num próximo vídeo Cara Você se divertiu Marromeno 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 Marromeno